Meu nome é Ilan Vrishir, eu sou professor do programa de pós-graduação da SPM, pós-graduação em administração, e eu também sou editor da revista do programa, que chama Internext, que é uma revista focada em negócios internacionais. É uma revista que existe há 16 anos, a gente publica três números por ano. Quais os primeiros pontos que o editor presta atenção ao receber um artigo? Existe um mito, uma mística de que o editor olha dois parágrafos e que se ele não encontra lá um gancho, uma coisa que o emocione, exite, ele dá um desk check reject. É verdade, eu acho que o editor não quer usar o tempo dos pareceristas para tratar de um artigo que ele claramente identifica que não tem potencial para sair na revista. Mas, no meu caso, com o número de submissões que eu tenho, eu posso me permitir não tomar decisão com uma leitura muito superficial do artigo. O que eu quero saber é se esse artigo tem potencial para ser publicado. e se eu ver que ele tem, que os autores estão fazendo empenho, que eles têm uma noção boa da teoria para a qual eles estão tentando publicar, que eles têm uma base de dados, dominam razoavelmente a metodologia, ou seja, que se a gente der uma ajuda, esse artigo sai, e sai com contribuição, na Internext nós vamos fazer esse empenho. Motivos de rejeição? Bom, se o artigo não tem nada a ver com a linha de pesquisa, de editorial da revista, que é Negócios Internacionais, aí não dá, né? Aí eu estaria furando a linha editorial da revista, aceitando esse artigo, e quanto antes eu rejeitar, melhor. Se eu vejo que o artigo tem uma base de entrevistas, por exemplo, muito pequena, ou muito rápida, ou com algum problema grave, não tem por que insistir com esse artigo, porque pedir para os autores fazerem novas entrevistas significa pedir para eles fazerem nova análise, nova discussão, é um novo artigo. Então é melhor dar um Desk Check Reject e pedir para que eles submetam de novo um outro artigo. Além também, uma coisa que pesa bastante é a qualidade da redação. Talvez aí eu tenha até um viés pessoal, mas se a redação vem muito descosturada, erros básicos de inglês, de gramática e tal, isso me sugere um certo descuidado do autor. E se o autor não teve um cuidado inicial da submissão, eu não me sinto muito motivado para me envolver e para envolver a equipe da Internext no desenvolvimento desse artigo. Queria agradecer aos organizadores do Fala Editor e convidar aqueles que ouvirem essa conversa, essas minhas respostas, a submeterem à Internext. Em particular, nós estamos nesse momento com um número especial, com uma chamada para um número especial da Internext, uma chamada com foco em América Latina, International Business in Latin America Context Implications, e nós queremos, através desse call for paper, desse número especial, nos aproximar dos pesquisadores de AIB da América Latina ao prazo final de submissão, é 11 de dezembro, e considerem submeter de uma forma geral à Internext. vocês vão, tenho certeza que vocês vão ficar satisfeitos com o processo. Obrigado. Espero vê-los nos corredores virtuais do CEMEAD.